Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Trago-lhes mais uma super dica para você que tem um novo canal aí no YouTube e está começando agora. Esse lance de parar de fazer vídeos por um determinado tempo, ou seja, uma férias forçada do YouTube, só é viável se você está se sentindo muito pressionado, se as suas ideias não estão fluindo como antes, como no começo. Você pode muito bem ficar uma semana, duas semanas sem gravar, contanto que quando você voltar, você volte já completamente diferente, mais agradável para o seu público. É muito viável você fazer isso do que ficar forçando a barra, fazendo o vídeo sem vontade, aparecendo em público desmotivado e trazendo uma energia negativa para o seu público. Porque você sabe muito bem, tanto a gente que faz daily vlog e aparece em público, como pessoas que só gravam áudio nos vídeos, tem que passar uma energia para a pessoa. Portanto, se os problemas do dia a dia, a carga trabalhista e a carga do discurso, do namoro, tudo que a pessoa faz, está afetando o canal de certa forma, e isso fazendo com que o conteúdo não seja tão agradável, é preferível a pessoa dar um tempo, tirar umas férias, refrescar a mente e voltar renovado, com ideias novas, com repertório novo, com música nova no canal, para que não perca seu público. Portanto, não pare o canal. Você pode dar o tempo de gravar por uns tempos, mas ficar meses também sem gravar pode resultar em a falência do canal de certa forma. Porque será como se você começasse tudo do zero. Eu já fiz isso e não dá certo. Papo de alguém que tem experiência aqui no YouTube. Se esse artigo foi útil, não deixe de estar se inscrevendo, deixando seu joinha para estar incentivando esse canal a continuar. Forte abraço a você que assistiu até aqui. Valeu!